Bom dia, eu hoje resolvi falar de um pormenor, um detalhe, um detalhe que eventualmente para alguns de vocês que estão quase a ser psicólogos pode não ser um detalhe, pode ser um detalhe com importância, que é a identidade profissional dos psicólogos. A identidade profissional, por definição, é a maneira, podemos dizer, o autoconceito que um grupo tem sobre aquilo que é suposto ser os seus atributos, as suas motivações, a sua forma de agir, os seus valores, as suas experiências, enfim, um conjunto, lápis de coisas que quando se começa a trabalhar com psicólogo, num qualquer contexto em que a psicologia trabalha, dá imenso jeito de integrar. Contrariamente a um tempo que eu conheci, mas que não vos vou falar agora, em que os contextos possíveis para trabalhar em psicologia eram três ou quatro, hoje em dia vocês, quando forem psicólogos e mesmo no estágio académico, depois no estágio profissional, podem ir parar a não sei quantos, nem imagino, porque todos os anos temos verificado que aparecem novos contextos disponíveis, desejosos mesmo de receber psicólogos. As boas e as más notícias disto. As boas notícias, é esta a boa notícia, quer dizer, a psicologia conseguiu, sobretudo, enfim, nestes últimos 20 anos, e eu diria que nestes últimos três ou quatro, até um pouco merced da pandemia, acabou por ter uma holofotes virada para si e há uma representação social da importância da psicologia, que eu penso que eu, enfim, não assistia em toda a minha carreira e penso que é definitiva, vai para ficar. E, portanto, boa, temos uma profissão em alta e ficamos contentes com isso, até porque acreditamos que podemos ser úteis nos diferentes contextos em que trabalhamos. Mas também é verdade que quem começa a trabalhar lhe dá muito jeito saber o papel que tem. e esta aprendizagem, eu acho que é feita de uma forma muito mimética, não diria que copiamos o que os outros fazem, mas acabamos por ir integrando e depois há um desenvolvimento que fazemos ao longo da vida. Mas é muito mais fácil quando o contexto em que trabalhamos nos permite bons modelos de identidade. E aquilo que decorre desta emergência espantosa de novos contextos é, de facto, a situação em que se pode trabalhar em equipes multidisciplinares, equipes interdisciplinares, transdisciplinares, em que provavelmente não há outros psicólogos, ou o modo ou aprendiz do funcionamento daquele específico contexto não dá pistas, não facilita o estabelecimento dessa identidade. E por isso mesmo, enfim, há uns tantos teóricos preocupados com, teóricos e não só, mas se se debruçarem sobre as questões teóricas da identidade do psicólogo hoje em dia, vão verificar que estão um bocadinho confuso. Porque, de facto, pensem comigo, nós estamos muito habituados a falar daqueles contextos mais clássicos, a clínica e a saúde, a psicologia educacional, as organizações, enfim, as coisas, no fundo, os mestrados que dispomos e que existem. Mas, de facto, hoje, por mérito nosso, e trabalhámos nesse sentido, mas, de facto, todos os psicólogos são chamados a tudo, tudo o que tem que ver, tudo o que vai da intersubjetividade à organização, ao interrelacional, tudo o que vai das hormonas, às narrativas, tudo o que vai dos comportamentos de saúde e doença aos comportamentos linguentes, tudo que vai, tudo o que vai, enfim, estou a olhar e estou a... E há uma panóplia infinita de contextos onde nós fazemos sentido. E depois temos aqueles que nós acabamos por estudar nos nossos respectivos cursos, mas há cada vez mais. Nós trabalhamos com pessoas, eminentemente, mas também trabalhamos com políticas e também trabalhamos com perfis, cada vez mais. E também trabalhamos em laboratório, e também trabalhamos em unidades de investigação, e em todos esses contextos, diferentemente daquilo que era termos que nos ajudar, sei lá, à existência de médicos, enfermeiros, não é? Agora temos toda a gente da inteligência artificial, das novas tecnologias, de informação, das questões ligadas à sustentabilidade. Eu não me vou pôr a fazer um golpe, não tenho tempo, mas convido-vos a imaginar e a pesquisar já agora os sítios onde nós podemos trabalhar e que nos fazem genuinamente pedidos e em que o nosso conhecimento pode colaborar. Bom, portanto, o que é que nos pode ajudar nesta constituição de uma identidade, no meio desta enorme oferta de lugares que faz exigências diferentes e que nos confronta com pessoas com características muito diferentes e com saberes muito diferentes? Eu acho que há basicamente duas coisas. A primeira é um código deontológico. Os psicólogos têm um código deontológico e o código deontológico, obviamente, não resolve problemas, mas pelo menos dá-nos balizas de atitude, comportamento, de valores. Não é mau. Depois temos uma outra coisa que eu acho que é muito importante. é que a psicologia é, de facto, uma profissão ou um conjunto de profissões do mesmo tipo que decorre da ciência psicológica. Eu acho isto muito importante e era aqui que eu queria chegar. Supostamente aquilo que nós fazemos na nossa atividade profissional decorre do conhecimento que temos, da ciência, que é nossa. E porquê que isto é muito, muito, muito importante? Porque, hoje em dia, a ciência psicológica, que se espalha, enfim, desde as bases biológicas do comportamento, enfim, até à subjetividade de uma relação terapêutica, já não é, e já foi, em alguns momentos, assim, uns insights espertos, ou inteligentes mesmo, de umas criaturas notadas. Hoje em dia a ciência psicológica tem, de facto, teorias, tem, de facto, modelos, tem, de facto, hipóteses, mas que estão sempre em causa. Que nós testamos constantemente, no sentido, não propriamente, de chegar à verdade, mas de nos apropriarmos de um conhecimento, e que é depois esse conhecimento que informa as nossas práticas. E este é o funcionamento normal da ciência. E é muito importante que nós, psicólogos, não nos esqueçamos que o nosso conhecimento é científico. Porquê que eu estou a dizer isto? E porquê que eu estou a sublinhar isto de uma forma tão, não sei se percebem que é convicta, mas é, de uma forma tão convicta? Porque nós vivemos num tempo particularmente opinativo, certo? Não só toda a gente tem opinião, como fazem-me coisas partosas, mas que nós sabemos explicar porquê, que é transformar a sua própria opinião numa generalização. E se vocês entram numa livraria, o que vocês têm são montes livros de autoajuda, certo? Faça assim, faça assado. Funcionou comigo, funciona com toda a gente. Nós sabemos que não, e sabemos porquê. Mas pronto, é assim. Abram uma rede social, todos vocês têm redes sociais, e têm gurus de tudo e mais um par de botas, não é? A explicar-vos como é que fazem para ser feliz, e como é que fazem para emagrecer, e como é que fazem para crescer 5 centímetros, e como é que... Enfim, têm uma espécie de coach generalizado de coisas importantes e de sumenos. E isto é assim porque a psicologia, feliz e infelizmente, felizmente porque é isso que nos tem ajudado a ter uma profissão que cresce, infelizmente porque como nós trabalhamos com a mente e o comportamento, toda a gente tem um palpite a dar, toda a gente sabe alguma coisa, e portanto temos uma competição feroz e desqualificada. E, portanto, a questão não é nós adotarmos as atitudes, os valores, as motivações, enfim, dos outros que não são qualificados, é percebermos que temos uma identidade enquanto profissionais, e que essa identidade se estabelece sobre a nossa ciência e o nosso conhecimento. E, portanto, meus caros, bem-vindos a uma gíria de trabalho e permanente atualização que eu vos garanto que, apesar de tudo, é gíria. Obrigado.